No Brasil, o voto é obrigatório. O eleitor pode até justificar sua ausência, mas de qualquer forma, ele deve escolher seu candidato. Outra opção é o voto nulo ou em branco. Apesar de ser uma opção na hora de votar, poucos eleitores sabem o significado desses votos e como eles são registrados. O voto branco, hoje, você não escolhe o candidato, entendeu? E o voto nulo fica tudo parado. Então você tem que votar mesmo que o candidato seja igual a nada. E o senhor já votou ou já escolheu uma dessas opções, branco e nulo? Não, eu sempre voto. Sempre voto. Nunca votou em branco ou nulo? Não, não, não. Não faço isso porque depende se pôr isso ou depende de nós. Precisa exercer o direito? Tem que ter. Nós não queremos vencer o nosso direito. Então tem que vencer o direito desse também. Não. Sabe dizer a diferença? Já optou por esse tipo de voto? Votou nulo? Não. Sempre exerceu, então? Direito de votar? Sim. Sei. Sabe? Explica aí pra gente. Branco vai pra quem tá ganhando e o nulo pra ninguém. Já escolheu uma dessas opções de voto ou não? Ainda não. Não? Não escolhi. Pensa em onde escolher? Não sei. Tem que pensar bastante, né? Analisar é sempre? Analisar, sim. Não. E já votou? Pra mim é tudo a mesma coisa. Já votou? Branco ou não? Não. Não, mas não sei a diferença. Sempre exerceu aí o direito de votar? Escolheu o seu candidato? Sim. Nunca votou em branco? Nunca votei em branco nem nulo, mas não sei qual a diferença mesmo. Pra mim seria tudo a mesma coisa. Aham, sei. Sabe? Conta pra gente. O branco vai pra quem tá ganhando, né? E o nulo, nulo eu não sei nem. Você já optou por uma dessas opções aí de voto? Já. Já votou branco ou nulo? Nunca votei, mas agora acho que eu vou votar. Tá pensando então? Tá pensando. Antigamente, como o voto em branco era considerado válido, ele era contabilizado para o candidato vencedor. Era considerado um voto de conformismo, como se o eleitor se mostrasse satisfeito com o candidato que venceu. Enquanto o voto nulo, considerado inválido pela justiça eleitoral, era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou políticos. Atualmente, vale o princípio da maioria absoluta dos votos válidos, que são os dados a candidatos ou a legendas. Votos em branco e nulos são considerados e acabam sendo apenas um direito de manifestação de descontentamento do eleitor. Nos dias de hoje, tanto o voto em branco quanto o nulo não interferem nas eleições. Mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição.